FESTIVAL REG RUTES CULTURAL SP SEGUNDA EDIÇÃO Salve, salve! Sou Thalita Cabral, idealizadora do Festival REG RUTES CULTURAL SP SEGUNDA EDIÇÃO, certo? Edital do REG, Secretaria Municipal de Cultura, articulação da galera do REG da cidade de São Paulo, certo? Políticas públicas, culturais, não é fácil, não é fácil, mas a gente vigora. E hoje estamos aqui no encerramento, neste lindo lugar chamado Céu Heliópolis. Se você nunca veio aqui, por favor, visite, né? É incrível, entenda como que é a realidade mesmo do fazer cultura. Então, um espaço desse que já tem, além de sua história, aqui era um aterro sanitário e virou simplesmente um espaço aqui onde as salas de aula não têm paredes e tudo mais. Então, é muito importante, não só pelo território periférico, mas por todo o contexto, né? De lutas coletivas, de igualdade, certo? Então, eu sou Thalita Cabral, a gente vai fazer essa mediação, vai ser um debate bacana. Eles vão se apresentar, não vão apresentar ninguém, né? E a gente vai falar do REG. Então, estamos no Céu Heliópolis, eu vou passar a palavra para a Preta Sim, que é a produtora artística, é o braço esquerdo e direito e... Estamos aqui para isso, né? Não salta da minha mão. Bom, uma ótima tarde a todos, convidados, muito, muito obrigada por aceitarem estar aqui com a gente hoje. Galerinha que está aqui também, que veio aqui prestigiar esse dia. É onde a gente vai estar aí finalizando mais essa segunda edição do Festival REG Roots, que olha para mim, Thalita, gratidão, tá? Só tenho que agradecer por essa pessoa, dar essa oportunidade de poder fazer esse trabalho incrível. Que, ó, quem está por trás das câmeras que sabe que a gente está aqui, ó, trabalhando muito para levar o melhor para vocês. Eu que agradeço. Não é? Segurado, porque olha, não é fácil, não é fácil, mas no respeito, conhecê-la e esse trabalho sendo realizado com tanto carinho e profissionalismo. Exatamente, que eu acho que é o importante antes de qualquer coisa. A gente vai debater algumas coisas referentes a políticas públicas na cultura, nada mais justo, né? Somos cultureiros e cultureiras trabalhadores, né? Eu falo, às vezes, que é um precarizado de luxo. Às vezes é, mas a gente não pode esquecer que, no fim, somos todos classe trabalhadora, né? Dentro de uma coletividade e que é esse o fomento desse festival. Então, você pode acessar na playlist Festival Reggae Roots Cultural SP, segunda edição, os 25 eventos virtuais que ocorreram. A proposta foi de distribuição de renda, para que as pessoas tivessem acesso a uma oportunidade profissional de também compor o seu portfólio, enviando vídeos entre 10 e 20 minutos, receberam cachês de 450 reais e a gente sabe que não está fácil uma paga aí que seja uma hora de 900 reais. Então, realmente, é uma proposta de distribuição com equipamentos técnicos que o fazedor, fazedora de cultura, possa fazer da sua casa. Porque, imagina, você tem que chegar e ter a câmera 4K, aí masterizar e vai no estúdio, não sei o quê, não dá. Imagina o trabalho. É, então a gente quer mesmo assim trazer nomes e trouxemos, trouxemos pessoas que, com as suas condições, conseguiram entregar uns produtos culturais incríveis. Vai ter a premiação e também vamos fazer aqui uma coroação com intervenção artística, né? Porque temos aqui músicos e músicas, musicistas e é isso. Mais alguma coisa ou eu passo a palavra para eles? Bora passar a palavra e começar esse debate, porque eu quero aqui, ó, criar essas ideias, compartilhar as nossas culturas, o que a gente aprendeu, deixou de aprender, vamos aprender agora, então, bora lá. Aí não é que a gente combinou, mas vamos começar por elas, né? Então, eu vou pedir para que cada um... Representatividade. Fala seu nome, quem é você? Seu nome completo? Não precisa, nome artístico, nome de luta, de classe trabalhadora e sua ligação correguem. Tá certo? Bora. Salve, salve, irmã. Eu vou dar um spoiler. Babi. Satisfação total aí, boa noite, né? Para quem vê depois, bom dia, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Babi Rutz, produtora cultural aí, trabalho com produção artística e executiva. Eu fico... Ah, para todos verem, né? Não posso esquecer, eu sou uma jovem mulher de pele negra, visto com uma camisa branca, com dizer, lute como uma mulher periférica. É de suma importância estar aqui hoje nesse festival, é a segunda vez que eu participo. Então, esse festival, ele vem aí trazendo essa galera que está na cena underground. Também faz com que a gente, né, artista independente, venha buscar uma profissionalização. Eu atuo aí nas políticas públicas, tenho aprendido, né, há alguns anos, junto ao Fórum do Reggae e também à Associação Portal Reggae. E é isso. E a tu também, junto ao Instituto Cultural Bola de Fogo, inclusive, que está concorrendo. Votem, hein, gente? Já vou puxar aquela sardinha e a gente vai conversando aí no decorrer do debate. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Fernando, Fernando Mumu, trombonista, músico. Minha ligação com o Reggae, eu sou do interior de São Paulo, de São Carlos. Minha ligação, a primeira ligação com o Reggae foi lá e com música, tocando um grupo de Reggae. Depois vim para São Paulo aí, toquei em outros grupos de Reggae, mas depois toquei no Mato Seco. Foi ali que eu conheci as, aí as tribos, né, as tribos com as viagens e tal. Foi aí que eu conheci as tribos. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui participando desse debate, com esses caras incríveis. Você também é incrível. E estou aqui para aprender, para ouvir. Primeiro debate que eu participo. Então, estou aqui para ouvir também, aprender. Estou aqui para vocês que a gente tem para, né, para trocar. Bom, boa tarde a todos e todas e todos. Só para deixar bem escurecido, eu sou o Sérgio. Sérgio Lapaloma, assim dito. O pessoal, ao longo do tempo, te rotula com vários peços idônomos. Eu sou o Sérgio, simples pra caramba. Mas que a gente vem numa construção diferenciada de vários segmentos que estão por aí, né. A gente está aí no REG, quanto fórum, quanto associação, quanto construção de uma lei na cidade de São Paulo, né. Isso é um dos pontos primordiais. Mas tem um diferencial, né, de pegar o Bob Marley, assistir o show dele ao vivo e ver os filhos dele hoje, o Zig, mais algumas famílias limitadas. Tem um diferencial pra mim, né. Eu promulgo sempre, dentro das minhas possibilidades, a religião e esse trabalho voltado por REG e Rastafari. Então, eu tenho muita propriedade em relação ao que eu pretendo fazer, que eu consiga contribuir para além do REG, né. E a gente está na cidade de São Paulo, a gente toma aí movimento de moradia, movimento de cultura do hip-hop, do samba. A gente é meio doido, né. Sabe aquele negão que foi quase liberto de algumas coisas, mas está no sistema resistindo contra o capital. Então, acho que sou eu aí, por enquanto, em vida. Mas trazendo uma mensagem positiva, sempre positiva, que eu acho que o negativo, talvez esse planeta, quando for o plano, assim dito, a gente pode manter esse hemisfério sempre numa rotatividade. E sempre respeitando as manas, as minas, os broads, a diversidade e os segmentos. E bora pra cima, que eu acho que vai ser interessante esse desafio pra mim hoje. E só axé, motumbá, pra todos nós e um bom segmento pra nós aí. Boa tarde, família. Opa, está alto, hein. Salve, salve. Eu sou o João Paes. Venho representando a família Mato Seco aqui. É o REG, né, em si. A família Harmonia Ancestral, que é um projeto que eu faço parte, que também foi um formento aí que a gente ganhou. Foi uma parada que a gente ganhou também pela prefeitura e tudo mais. E é isso, está aqui perto desses grandes aqui, ó, paizão aqui. Só família enriquecida, que vai enriquecer a mente, o coração e as ideias. Estamos aí pra isso, beleza? Vamos embora. Maravilha! Maravilha, bom, né? E, sabe, a gente pediu, eu pedi aqui, a produção, né, Preta? A produção pediu pra que eles pensassem em alguns temas pra discutir, né? Porque a gente poderia, ah, vamos falar disso, disso e daquilo. Mas a coletividade, gente, ela precisa de escuta, né? É assim, a gente fala, a gente ouve. Então, nada mais justo do que cada um trazer coisas que a gente possa debater, né? Porque essa parada de roda, horizontal, a gente sabe que, por mais que estejamos num meio cultural, nem sempre isso acaba virando grande foco. Então, a gente também quer fomentar isso aqui, horizontalidade, diálogo, sabe? Debater a partir do que cada um quer propor, tem no coração, tem na mente, tem na preocupação, tem no pensamento no futuro, né? Então, é isso. E eu já vou começar contigo, meu querido. Porque o Johnny, o vulgo João Paz, ele acabou de falar ali, né, que a Harmonia Ancestral, que, inclusive, ouçam, né? Está aí em todos os streamings. A gente tem que se fortalecer, né, de certa forma, né, mano? Então, a gente fortalecendo a cena, porque é uma união que faz a força, que leva tudo que a gente prepara para trazer para as pessoas e tudo mais. E isso foi uma parada que a gente ganhou um edital. Saiu uma ideia de fazer um projeto, de fazer um show, tributo a Augusto Spapum. Foi uma parada assim, do nada, colou o Mano e tal. Falei, pô, mano, queria que você tocasse um tributo a Augusto Spapum. Ah, disso saiu o tributo a Augusto Spapum, juntou a galera e tal, o Minhoca, que é o baixista da banda e tal, o ZR, o André ZR, que é da banda Nazireu também, o Baio, a Vante, o Cutive Dumb, o Rafael. E nisso a gente ganhou um edital da prefeitura para fazer, compor música própria. A gente fez o show Tributo Augusto Spapum, com isso a gente ganhou o edital para poder fazer as músicas próprias. Mas, para isso, tipo assim, mano, o Harmonia tem, vai, cinco anos, o Mato tem vinte e poucos anos. O Harmonia ganhou o projeto porque tinha pessoas envolvidas, tinha as pessoas mais dentro da parada e a gente conseguiu ganhar. mas não foi uma parada, tipo assim, não é uma parada que a galera conhece, tem o acesso à parada, sabe como é que tem que fazer, onde que tem que ir, porque tem isso. Tem lugares para tocar, tem as coisas para investir, eles investem na cultura também, só que a gente tem que ir atrás, se informar para poder ter esse acesso. É esse o tema que a gente vai começar, inclusive, que é isso, como acesso a políticas públicas. Então, eu costumo dizer o seguinte, às vezes tem, né, o pessoal que tem, olha, um empresário olhou para mim e falou, pô, vou injetar aqui 60 mil reais nessa banda, raridade, né, raridade. É bem difícil, estamos aí vinte e poucos anos na resistência mesmo, é bem difícil. E eu, assim, eu quero entender como que vocês veem esse tema, políticas públicas, acesso, quem teve, quem não teve, o que vocês acham. Porque a gente pode também falar o que pode melhorar, o que não, poder público nos ouça, se tudo der certo, né, mas a gente pode também, de repente, dar caminhos para quem não faz a menor ideia de que isso existe, né. Então, vou propor aí, você já está iniciando. E como que foi essa construção com harmonia, em relação ao mato seco, edital, gera uma coisa que vocês faziam. E aí vocês vão também trocando essa ideia, porque eu acredito que todo mundo pode contribuir bastante em cada tema que a gente for conversar aqui. Então, acesso a políticas públicas. Como fazer? Onde dorme, né? O que comem? É, não é fácil, não é uma coisa que chega na informação para todo mundo da mesma forma. Então, o que vocês podem passar de uma mensagem, uma visão, dificuldades, facilidades, entende, conexões. Então, proponho aí. E pode começar, Johnny, e aí vocês vão trocar. Para nós foi assim, né. Pode se interromper também. Então, para nós foi assim. O mato, ele tem a coisa de ser político mesmo, sabe. A gente tem essa coisa da política na linha de frente de tudo do nosso corre. O Harmonia Cestral, mano, é a música que a gente gosta de tocar, tá ligado? Tipo aquela parada que você gostaria de ouvir se você fosse num lugar. É tipo isso. O Harmonia Cestral foi isso. Só que é uma música instrumental. Não fala nada, não fala de ninguém. Então, eu acho que por isso foi um caso mais acessível, assim, sabe. Para poder ter esse recurso e tudo mais. E a gente teve o recurso. Pô, foi legal pra caramba. Porque a gente conseguiu fazer um disco. Conseguimos fazer vinil com isso. E é difícil você fazer um vinil, sabe. Conseguimos fazer um vinil, conseguimos fazer um clipe. E conseguimos fazer oito faixas. Oito faixas. Então, é tudo. Hoje em dia é o dinheiro, né, mano. É o acesso. Então, tem. Tem essa parada. A galera tem a cultura, ajuda. Mas a gente acaba não tendo o acesso pra isso, sabe. Não tem a informação pra chegar até esse lugar. Pra você poder fazer o seu trabalho, moçar o seu trabalho com qualidade. Pra nós foi isso. E como a gente tinha o contato mais próximo lá, tinha o bairro mesmo. Tem o Serjão lá que tem um contato com a galera da cultura e tudo mais. Então, a gente acabou tendo esse respaldo aí, né. Porque foi legal pra caramba. Porque ajudou muito a gente, sabe. E, em relação, por exemplo, ao mato, já é uma outra forma, assim, de atuar, né. De atuação. Porque ali a gente tem o Serjão, por exemplo, né. Plano de cultura, algo assim. Políticas públicas, culturais, desde sempre. E aí a gente também tá falando com o nosso irmão João, né. Que atua nas duas frentes, né. Um setor mais privado, né. De contratantes privados. E o público. Que aí tu foi pegar o edital junto ao Harmonia. Então, essas contradições são interessantes, assim, né. Fica à vontade. Tem o Mica ali, tá, gente. Bom, acho que é isso daí. Máximo respeito aqui. Nossa, tô... Ainda bem que a Gabi tá... Você é a esquerda, né, Gabi? Isso é importante. Só pra deixar escurecidas as ideias, mano. Eu acho que, quando se fala de políticas públicas, a gente precisa deixar bem escurecido que, para além do equipamento público, que não chega na gente, por mais que seja mato, sem mato. Vou falar desse jeito, mano. Que nós é periferia. A gente não tem muito estudo. A faculdade, nossa... Puta que pariu. É muito... Desculpa de falar assim. Pode falar palavrão. Não, desculpa. Tira tudo. Depois vocês cortam. A gente põe um... Mas vamos dar sequência. Se não... Nossa, eu queria só aproveitar esse gancho. Nossa, eu nunca me senti tão contemplado que nem agora, hein. Do lado de pessoas assim, nossa. Me sinto muito honrado. Máximo respeito sempre. Então, assim, só pra retomar. Primeiro, o dinheiro é público. Quando a gente entender que o dinheiro é público, mano, a gente tem que ter uma organização, ou duas, ou três, ou todo mundo se organizar, e buscar esse dinheiro através de políticas públicas. Acho que isso é importante, voltado para todos os segmentos que você possa imaginar, e aqueles que são imaginários. Quando você vê, de fato, isso daí acontecer com migalhas, migalhas. Eu estou na cultura há pouco tempo, né? Talvez seja uns 25, 26, 27, 28, sei lá quantos anos. Mas que é importante a gente ter condições de saber aonde está o dinheiro público. O dinheiro está dentro do parlamento. E isso daí eu vim abatendo no fórum do reggae, para quem tem bronca do reggae, ou sei lá, aquilo que eu acabei de expor, né? A gente vem de uma outra linhagem, que é de respeito, não é desrespeito, é de respeito com nossos ancestrais, as nossas propostas de vida, a nossa, de fato, a nossa realidade, a nossa lealdade com as pessoas que estão do nosso lado. Acho que esse é um foco para que a gente consiga minimizar e buscar esse caminho mais suave, que é através de políticas públicas. Senão a gente, assim, o pessoal joga aquela migalha, pum! E aí a necessidade do capitalismo, mano, é escravizar todos os artistas, todos os trabalhadores. E é isso. Eu acho que a gente tem que quebrar esse rolê, essa parada catalita e a preta também. Todos nós, né? Porque você não fica individualizando aí, parece que só eles fizeram o rolê. É, vamos compartilhar o bagulho, porque fica mais fácil. É, fica mais fácil, gente. O caminho se torna quase suave. Quase suave. É, quase suave. E aí vai ter vários... Você viu como o Moura já ficou emocionado aqui, já começou a querer... Ai, eu não quero saber desse capitalismo. Mas, assim, a gente já vive nesse plano. E a gente precisa dar essa relaxada, de fato, e saber escolher com quem a gente quer andar também, né, mano? Porque não dá pra... É muita bola nas costas. São mais de 500 anos a gente buscando... Aí vamos falar da negritude também, porque eu acho que cabe em tudo esse... Eu ia falar dessa feijoada, mas vamos falar do samba do crioulo doido, né? Porque a política aqui no Brasil, vamos falar de uma coisa mais ampla, independente dos anseios, independente das lutas, a gente tem um legado, sim. Um legado. A partir do momento que cortou a umbilical, se for pretinho ou pretinha, aí é um diferencial um pouco mais agravante. Mas a gente somos pessoas, independente da cor, tá ligado? Então é o seguinte, acho que a gente veste uma capa, tem umas capas mais bonitas, umas mais Gisele Beach, outras mais periféricas, tá, Havaiana sem... Sei lá, sem salto. Acho que é legal também. Mas que a gente respeita as pessoas, porque... Nossa, vai ser legal. Eu vou dar uma parada aqui, senão a gente vai montar um best-seller aqui, não vai dar certo. Mas é isso. Bora nós. Isso aí, máximo respeito, Sergião. Para mim é uma honra estar nessa mesa, porque eu atuei com a cultura reggae há sete anos, então sou neném e tenho aprendido muito com esse pessoal. E é isso, quando lá no começo dos anos 2000, que o meu pai voltava das viagens do Paraguai, que ele sempre foi... É que a gente chama lá... Eu não vou lembrar agora o termo, né? Mas ele vendia várias muambas. E aí, quando ele voltava falando de políticas públicas e apresentou o reggae, que na época era o cão de raça que fazia sucesso, eu ouvia aquilo tudo assim, criança, mas jamais imaginava que um dia eu ia ser uma produtora da linguagem reggae e lutar por políticas públicas, né? Em prol disso. Então, mas depois, quando eu me igo para São Paulo, eu começo nesse corre de articular as feiras culturais, né? Porque, desde criança, eu já via a minha mãe tomando um tapa na cara do rapa por não ter a grana para pagar, né? E aí, dentro do fórum do reggae, foi o momento que eu aprendi a instrumentalizar tudo aquilo e fazer com que outras pessoas tivessem acesso, né? Então, hoje, eu, uma mulher negra, periférica, mãe sola, posso dizer que eu já estou ali com um dedo na ascensão das políticas públicas, mas ainda tem a minha vizinha que nunca ouviu falar de uma edital, tá ligado? E não é porque ela não se interessou de ir atrás assim como eu fui, não. É porque a gente ainda está lá no corre do básico, que é uma água encanada, é uma cesta básica. Então, quando eu chego no fórum do reggae, querendo fazer as coisas, mas sem saber muito, né? Eu quero até mandar um salve aqui para o Xandão e meu padrinho Fabrício, que me confiou aí trabalhos desde lá de 2017. E, como eu já trabalhava com uma área administrativa, foi na produção executiva que eu me encontrei. E eu falei, é isso que eu vou fazer, através também das políticas, né? Porque, como o Serjão bem pontuou... O que é produção executiva? Para quem não tem ideia, porque alguém que está assistindo vai falar... Ah, o quê? A produção executiva, posso explicar, do jeito que eu explico lá em casa, o que o pessoal tem entendido. É aquela pessoa que vai fazer toda a burocracia de um show. Então, por exemplo, o Mato Seco vai cantar na Casa de Cultura Raul Seixas, aí tem a Paula, que é produtora executiva, então ela vai cuidar desde contratação, de documento, até a entrega desse trabalho. Então, esse é o meu trabalho. E aí, já trazendo para essas questões das políticas públicas, foi o meio que eu encontrei até de levar o reggae para o meu bairro, porque eu sempre me deslocava para o centro, para fazer as coisas acontecerem. E foi através desses editais que a gente conseguiu acessar a periferia. E aí, quando o Serjão traz essa coisa que a gente sempre precisa ficar ali, porque a gente ficou há anos para escrever a lei do edital reggae, aí beleza, a lei foi escrita e está lá aprovada. Mas isso ainda não é o suficiente para que ela seja executada de uma melhor forma, que foi o que o João falou. Então, a gente ainda vai ver muita coisa ali que não é da hora. E aí é onde entra o trampo maravilhoso que o Serjão tem feito há anos, que é estar sempre na casa do povo, batendo, buscando orçamento e fazendo esse corre. Então, é isso. Tem muitas políticas públicas na cidade, bem mais do que a gente imagina. É procurar, acessar, tentar entender com as pessoas mais próximas. Eu fui atrás de curso, fazer um monte de coisa, mas, às vezes, a gente não consegue. E é isso, tentar se inteirar. Massa. E você acabou de falar agora uma parte que eu acho que é bem interessante, e eu vou até passar a bola para o Mumu. Formação. Você fez aí, né? Formação em música. Formação em música. Aí, nem vai imaginar ou vai imaginar que vai ser do reggae, que não vai ser, que vai fazer um reggae. Porque acho que é interessante você falar onde você se formou, que também é uma política pública. Porque, às vezes, rola muito aquela coisa assim, eu não falo de política, com política eu não me envolvo. Então, como você vê essa sua ligação na música como um todo? Obviamente que adentrando o reggae também, o CD Talita Cabral, Interpretativa, Reggae Blues, foi um edital, onde você é o trombonista, eu sou a cantora, tu é o trombonista. E a sua formação também te possibilita estar, não só em um estilo, inclusive. Então, como você vê isso dentro de uma lógica que, às vezes, o pessoal fala ah, eu não vou falar disso, porque não sei o quê, não me interessa. O quanto isso muda? Ou não muda a realidade, né? Ah, muda muito a realidade, porque a formação é importante, né? E é muito importante você ter a formação. Eu estudei em Tatuí, conservatório de Tatuí, conservatório na cidade de Tatuí. E é público, conservatório público. E eu acho que tem que melhorar muito, né? Essa questão do estudo ainda, né? Como relações públicas ainda tem, mas eu acho que a gente também tem que buscar, sabe? Também é difícil, porque, às vezes, você não tem o acesso. É o lance que a gente está falando, né? Não é fácil você... Às vezes, você quer ser músico, mas você não sabe que existe um conservatório que é gratuito, que você ganha a bolsa para estudar, que tem alojamento. Isso, né? Então, questão do acesso. Onde a gente busca isso, né? Onde que está isso, né? Esse lugar, né? E depois eu fui... E possibilita o... A formação, né? O estudo possibilita, igual ela falou, né? Você foi buscar, estudar, para ir entender, né? O que era mesmo políticas públicas, né? Aí, e na música é a mesma coisa. Você busca o conhecimento para ir, né? Tocar, eu faço reggae, faço samba também, que é outro, né? Que é aqui também, né? É a nossa cultura, né? Também. E isso, o estudo me trouxe isso, a possibilidade de poder transitar, né? E é o erudito do reggae? É o erudito do samba? Ou não? Porque, às vezes, acho que as pessoas também podem ter alguma... Ah, eu vou fazer ali aquele curso de música, vou ler partitura, então só vou fazer música de orquestra, sei lá, ou música erudita. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí, né? Não, não. Inclusive na música popular, né? Na música popular é diferente, né? A gente fica mais solto, né? Tem o... Fica muito mais solto do que na música erudita, que é mais... Ah, ele é a partitura, tal, já... Vem tudo construído, né? E como que é essa questão que você pauta bastante, Mumu? Vocês, né? Estilos musicais juntos do reggae? Rola isso? Quanto que a formação ou... Não é nem a formação, mas vamos dizer assim, você quer executar uma música, só que precisa ter uma técnica ali maior ou menor. Como que isso muda a realidade? Ou no meio da produção é muito comum? Estilos misturados com o reggae? Como que vocês veem, assim, essa conversa, né? Do reggae com outros estilos? E podem se interromper, tá, gente? Fiquem à vontade, por favor. Você faz tudo com o reggae, mano. O reggae vira tudo. Tem o tudo vira reggae? O reggae vira tudo, mano. Tá ligado? O reggae vira poesia, o reggae vira samba, o reggae vira axé, o reggae vira música romântica. Eu acho que é isso, mano. Tem essa parada do querer, tá ligado? De você ir atrás mesmo. Que hoje em dia, hoje sempre foi, é muito rápido. Tá tudo muito rápido, sabe? As informações, a galera, hoje nós temos o Easter, né, mano? Você não consegue ver um Easter. Você já passa. Passou, 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 passou. Tá tudo muito rápido, tá ligado? Então, tem essa parada do querer, mano. Se você não tem, você pode ser um músico lá, mas se você quer viver mesmo da música, ou se você quer viver de qualquer outra coisa que você queira viver, você tem que ir atrás, mano. Você tem que estudar, se dedicar, conhecer, se envolver, tá ligado? Porque aí você vai estar, isso aí mesmo que o Sérgio está falando, é com pessoas que você vai se caracterizar, entendeu? como pessoa. Buscando, indo atrás. Acaba não tendo muito acesso, assim, tipo, a parada é meio que restrita mesmo, sabe? A gente não tem o... É porque a gente quer a parada na cara, assim, né, mano? Tá aqui, ó, pá, ponte. Tá assim, você pode fazer, mas a gente não tem. Tem que correr atrás, tem que fazer isso, mandar formulários, preencher isso, fazer... Então, tipo assim, a gente acaba não querendo fazer ou perder esse tempo, entendeu? Aí tem as pessoas que vão lá e fazem a parada. E é um privilégio, no fim. É um privilégio, porque você tem que estar com contato com essas pessoas para poder fazer o seu trabalho, tá ligado? Para você poder levar o seu trabalho. É pessoas assim que fazem a gente se fortalecer, porque não basta só ter nós ali tocando, levando a música e tal. Tem que ter essas pessoas fortes para poder dar essa fortaleza mesmo, sabe? Essa firmeza do que a gente vive, tá ligado? Tipo, é uma parada que é mais que nós, isso daí é um bagulho que a gente não sabe nem explicar. o que tem dentro de nós, por que a gente corre atrás disso, por que a gente faz isso, tá ligado? É um amor tão grande que sem explicação, cara. E nessa pegada das oportunidades, privilégios, ou não, ou sim, e somos todos trabalhadores, né? Acho que tem duas coisas que ficam no imaginário, né? Desde quando a gente criança tem o astronauta, tem o jogador de futebol, tem o músico, né? Então, é muito gratificante às vezes estar cansado lá, mas estar numa turnê, não dormiu direito, mas você olha e fala, pô, eu sou privilegiado de estar exausto aqui nesse momento, né? Você não dorme direito, né? Exatamente. Você está na turnê, você não dorme, né? Porque você já sai, já sai de madrugada, já, poxa, fica o dia inteiro acordado, vai tocar de madrugada, já sai de um lugar, já vai para o outro, só... A galera pensa que não, assim, tipo, para quem às vezes não vive isso, é meio que... Pô, tipo, você trabalha realmente só de final de semana, mas não, é a semana inteira e todo dia e toda hora, porque a música também não tem essa trégua, para nós não tem, mano. Pô, você está... Qualquer coisinha, qualquer comercial que você está ouvindo ali, você já está ouvindo alguma coisa, tá ligado? É tipo isso, mano. O músico não para, mano. O músico está com a mente toda hora, trabalhando toda hora e tem esse cansaço de final de semana ainda. Entendeu? Qualquer da parada, trabalhando toda hora e tem esse cansaço de final de semana, mas é prazeroso, porque a gente faz o que a gente ama realmente, tá ligado? E eu trago até essa questão dos privilégios, porque é incrível. E o Serjão, ele trouxe um tema que vai dialogar exatamente com essa parte, eu acho. Periferia. Então, assim, dentro das igualdades, das desigualdades, das desigualdades, das oportunidades, porque é uma coisa que eu falei, fica no imaginário desde criança, vive lá na estrada, mas o querer e a oportunidade material. Quer dizer, o que vocês também trazem para as pessoas que querem, querem muito, mas, às vezes, está naquela condição de ter que fazer um trabalho em casa, para não ter que... porque não tem ali um familiar, uma familiar, é responsável. Às vezes, a gente sabe que tem muita gente que é jovem, já é a rimo de família. Então, vamos falar de desigualdades, das oportunidades? E qual é a visão que vocês dão? Acho que até para dar aquela motivada, porque, às vezes, a pessoa não para de tocar, sabe? Você conseguiu um violão, não para. E como vocês veem isso, da realidade que se impõem, oportunidades ou não, né? Esse é o problema, né? Bom, que bom falar de realidade, né? Isso é ótimo. Principalmente, a realidade periférica, já começa por aí. Até porque nós estamos em uma periferia aqui gigantesca, né? Nossa, parece um céu de verdade. Infelizmente, tem esses pontos aqui que faz uma coisa mais obscura, né? Quer dizer, a gente pode pensar e outra, mano, só voltando de políticas públicas para a periferia, acho que faz com que, João comentando essa parada, irmão, vejo sim que é a formação, mano, saca? Isso daí é a base do rolê que a gente, quando o cara se acha professor, parece que ele já se limitou, saca? Isso é muito foda, mano. eu trabalho aí com vários... A gente fala que a gente é criança o tempo todo, né, irmão? Porque se a gente passar do ser adulto, você não está aprendendo mais nada, então já foi, né? Você entendeu? O pessoal tem até dificuldade de entender que a gente vai ficando mais velho através do dia-a-dia, né? Daqui 60... Não, é aqui e agora, né? Aqui é a nossa realidade, a realidade da sociedade é a outra que quer nos impor fatores que não cabe a nós votar naquela época, porque a gente já tem filho, já tem neto, a gente tem que fazer aquilo que a gente aprendeu ou não. Então, eu costumo aprender, inclusive aqui, nesse momento, para mim, é muito valioso, né? De ter essa oportunidade, disponibilidade aí de ser convidado, né? É difícil, mas a gente está por aqui. É, a gente está por aqui, é só convidar que nós vamos. Nossa, acho que a maior satisfação para ele estar assim, o João Matos Seco, o Babi, nós só tem artista, vocês também, viu, gente? Aqui é tudo artista, não pensa que é só vocês, não. Então, assim, voltando na política pública, mano, é aquilo, o dinheiro está lá, a gente precisa se organizar aqui e buscar o dinheiro que é nosso, simples assim. Acomodar numa situação, porque o individual, o individual é uma coisa, para você montar uma banda, não é individual. Você vai juntar, agrupar as pessoas com um pouco mais de tempo, né? Você sabe como é que funciona a família, né? E para além da família Matos Seco, máximo respeito, né? Porque para formar a família Matos Seco, você tem a sua família e aí foi montado um agrupamento de pessoas que estão aí, né? resistindo, persistindo, mas fazendo aquilo que é um momento de contemplação, né? Uma coisa que é interessante, é uma coisa que você gosta de fazer e você faz com propriedade. Anteriormente, sem dinheiro, né? ainda tem que tirar do bolso, ai, minha família é um desespero, mas assim, quando você vê o resultado de toda aquela luta, você vai entender que na família tem que ter respeito, senão não tem família que resiste. Eu, por exemplo, já casei quatro vezes, mas estou na pista ainda. Mas assim, voltando, voltando no que interessa, é importante a gente, é, só para dar aquela relaxada, tal, mas assim, aí do Spikingu, voltando no rolê, é super importante a gente ter esses momentos e formação para a galera que está chegando, mano, porque não adianta eu com, né, eu não vou falar que eu estou com 66, porque é verdade, é muito verdade e a gente precisa viver a nossa verdade, a minha verdade é essa, se achar que eu sou mais novo, que eu sou mais velho, problema de cada um. Eu tenho consciência daquilo que eu sou e nesse momento que eu estou. Então, eu estou aqui entre gerações que acho que é por aí, né, tem os mais velhos, meus amigos, meus pais, não estão presentes, mas sempre montar, mas a gente sabe de onde que a gente veio e aí quando você aprende e esquece de onde você aprendeu, você se limitou, aí dançou, né, porque aí o trem passa, isso já eu falo, né, para algumas pessoas e o trem vai embora, mano, você dá ré no trem, não vai ser nós, né, camarão que dorme, a onda leva e caranguejo é aquele que volta para trás. A gente está numa progressão de buscar, assim, cada dia que passa, né, as políticas públicas que estão ali, ó, o dinheiro não é dos caras, o dinheiro é nosso, dos nossos impostos, das nossas resistências, naquilo que a gente passa no dia a dia e cabe a nós estar se organizando aqui, sim, quando, né, fazedores de cultura na cidade e para além da cidade, saca? porque essa grana que é pública, ela não chega nem na periferia, ela já é retalhada na metade do caminho e a metade da metade talvez é colocado como políticas públicas, a metade da metade, porque o resto já está, né, sei lá para onde que foi, eu tenho certeza que não chegou em mim, então eu tenho plena convicção que eu vou sempre batalhar contra os desgovernos que a gente vem para além disso, então batalhar é ter proposta, né, não é criticar, criticar, não, se eu não gosto de você porque você é feio, se é preto, se é índio, se é gay, a crítica é a sociedade que nos impõe e a gente precisa ter uma expertise que a gente está do lado de pessoas e é o mais velho ou o mais novo a opção de cada um e a gente precisa respeitar, eu acho que é isso, através do respeito, através da, organização que seja, né, um pouco mais ampla, organização de duas, três pessoas, é uma organização, né, e a consciência faz com que a gente busca, não somente o 20 de novembro, todo dia para nós é consciência negra, consciência branca, consciência indígena, consciência das pessoas que ainda têm consciência, porque o desgoverno é isso, mano, é isso que a gente está passando e para ter esses momentos aqui, está ali, está o máximo respeito, mano, vai chegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, acho que é isso daí, partindo por esses municípios, chamando a preta, chamando o João, chamando o Babi, chamando, é isso, chamando quem puder chamar e aplicar a verba pública, e ajudar os irmãos e irmãs que talvez não tenham essa formação, e é aquilo que você já fez, que foi uma ideia que é pegar e fazer a formação, certo? acho que é a distribuição de renda, começa por aí, não esperar os caras, os caras vão pôr no bolso, e aí qualquer situação que, se tiver dúvida, sempre para a esquerda, faz um L mesmo, acho que é por aí mesmo, e o restante que não for o problema deles, não é o nosso, então assim, acho que a gente precisa trabalhar assim, para que essas políticas públicas, que a gente tanto, e precisa renovar a gente, precisa renovar, não é todo mundo que pode estar 10 horas da manhã no parlamento, discutindo o orçamento da cidade de São Paulo, a gente fez muito isso daí, e aí para ter acesso, ao máximo respeito, que seja o Mato, que seja o pessoal do Reg, Rastafari, como o Babi pontuou, a gente tem sim uma luta de perseguição, de perseguição, quando você ligar no parlamento, ela acha que o Reg, Rastafari, uma meia dúzia de maconheiro, sei lá, a gente é taxado, você entendeu? É uma discussão muito louca, e a gente está sempre provando, não é cara? Sempre provando, e quando você pega o Mato, e tem acesso a uma política pública, que eu vou falar para você, eu vou bater de novo, que eu acho que é super importante, a gente tem a cultura burguesa, né? Tem a cultura burguesa, que é quem tem acesso, por isso que as públicas da Rua Neves, e acesso aos privados, e sei lá, contrato fictício, sei lá o nome que eles dão, mas assim, não, já vou passar, é, não, não sei se é não, tem um outro aqui enquanto eu falo, mas assim, já estou terminando rapidão, até para a gente poder, é, ouvir vocês, eu vim aqui como espectador, sei lá, axé para nós, bora nós. Axé, Serjão, mas me respeito, eu gosto muito, gente, de ouvir o Serjão, porque às vezes me acontecem umas coisas, aí eu penso, ah, eu vou desistir disso aqui, aí eu lembro, meu, muito griot, tomou porrada, derramou sangue, para a gente estar aqui hoje, tendo acesso a uma política pública, então isso aqui para a gente, principalmente mais jovem, é só o começo, né, e aí falando em periferia e reggae, é, uma reflexão, aí de muito tempo, que eu ficava pensando, como que a massa na periferia, é, consome, né, tanto funk, não que seja errado, viu, gente, eu particularmente gosto, é, o rap, o horror. Eu também, por favor, quem estiver vendo este vídeo, sem preconceitos entre nós, vamos direcionar as coisas para aqueles que querem nos manipular, e não nós que somos todos. Isso aí. Só para deixar escurecido, porque às vezes vai ter algum comentário aqui, ele será apagado, tá? E como diz Larissa Cordeiro, precisamos parar de confundir o inimigo. Exatamente, exatamente. E aí eu ficava muito na reflexão de como atingir mais jovens, né, através do reggae, porque até dentro da periferia, é uma linguagem totalmente marginalizada, né, pela questão da maconha e tal. E aí em 2017, até junto com a Valéria, a gente lança o coletivo Favelô, né, para quem não sabe, Favelô é uma expressão muito usada na comunidade, quando o jovem fala, e aí, Favelô hoje? Favelô, é que a gente está falando que vai para o fluxo. E aí a gente vem resignificando esse termo, né, para além de ser só aquele genocídio que é oferecido, como tanta taria, droga, na periferia tem bastante potência e ainda que esteja latente, né. Então, a gente tem identificado, seja bem-vinda, nena, a gente tem identificado uma potência de artistas, né, MCs, principalmente jovens, e o Sound System, ele está bem forte nas comunidades. Então, o que eu tenho feito? Ouço o Rindinho, ouvi aquele flow daquele mano lá, aí mando o Rindinho para ele, para quem não sabe, o Rindinho é uma base instrumental. Olha, se você mandasse essa letra, esse seu improviso, esse flow aqui, eu acho que dá reggae, é isso, e tudo tem virado reggae. E aí, a gente no começo, levou até algumas críticas, né, que está trazendo o pessoal do hip-hop para o reggae e tal, mas, gente, tem espaço aí para todo mundo e vamos transformando tudo em reggae, que além de música, é muita revolução. A mesma árvore também. A mesma, é, estão entrelaçados. A raiz, não sai, não sai o Daninho, né, a raiz do reggae, do blues, do soul, é tudo bem daí, né, a música universal. a música universal. E periferia e pessoas que estavam ali só querendo direitos iguais. Direitos. Aliás, direitos, né, o direito a ter direito. Que direito? A vida. A cultura. O que que se come, né, o que que se respira. É só, quer dizer, o básico que é isso, né, comida, moradia, educação, nem sempre as pessoas têm. Então, a cultura alimenta, a cultura, ela, ela chega também como alimentação, como, quer dizer, acho que a gente pode ver, acho que você também, não sei, todos, na pandemia, o que aconteceu, é, assim, desde setores, que são setores privados, que têm produções, como, por exemplo, novela, o pessoal parou, né, e agora a gente está vendo, por exemplo, sindicatos de atrizes, né, e atores de Hollywood também falando, gente, nós somos trabalhadores, então, é uma escala desde quem, às vezes, não tem acesso ao saneamento, até quem está em Hollywood, a gente é setor, classe trabalhadora da cultura. E como vocês veem a organização coletiva? Como vocês veem isso? Por exemplo, já foi trazido aqui a questão de estilos, de formação, de proporção, né, das bandas e tudo mais, acho que dá até para abordar isso um pouco mais. Agora, tem duas pessoas aqui que frequentam, por exemplo, Câmara, a Câmara Municipal, Câmara não, né, Câmara Municipal, e eu, particularmente, Thalita Cabral, comecei a entender isso frequentando o Fórum do Reggae, que é uma organização para viabilizar políticas públicas coletivas e não por um viés individualista, né, e depois Conselho de Cultura na Minha Cidade. Então, assim, na trajetória de vocês, o quanto isso é próximo ou é distante, por que é próximo ou por que é distante? Porque acho que é muito importante a gente entender isso nesse debate. Estamos falando sobre política, né, e nem sempre vai doer tanto, e nem sempre é um assunto, proibido. Eu acho mais complicado falar de futebol e religião. Então, passo a bola para vocês. Acesso, políticas públicas, é parlamento e, ao mesmo tempo, estamos aqui fazendo, né, uma troca, tem um festival, tem um CD que se faz, tem um show, tem uma praça, como que vocês vêm essas oportunidades e acessibilidade a estar lá discutindo orçamento, né, gente? Não é fácil. O mundo foi muito rápido, ele já passou por baixo, já jogou o microfone aqui. Ele não percebeu. Ele não percebeu esse pequeno detalhe, gente. Ainda bem que ele escureceu, não quero falar disso. Não, não. Aí, está vendo? É mais ou menos isso, assim. Primeiro que eu acho que é, a gente precisa entender que, ao longo de muito tempo, a gente tem o desmonte de todas as políticas públicas imaginárias, não somente aqui no país, né? Vamos pegar aí, atualmente, o que está acontecendo lá fora, mas, reportando aqui, o que acontece lá fora, o que acontece com mais propriedade, isso, né, se ajuntar num pacote, muitas vezes, dá três, quatro, é, extermínio, além daquilo que a gente está vendo aí, né? Isso é ponto e é fato que a gente precisa deixar bem escurecido que, primeiro, a gente tem que tratar da gente. A gente que eu falo é o nosso interno, né? Não é, ah, o SUS, se for para o SUS, fica mais difícil, hein? Já se inscreve esse ano, o ano que vem, se tiver vaga, você vai ser atendido. diferente do privado, né? É só deixar o telefone e o 0800 não chega, vai o médico ao vivo lá, isso já é fato. A gente precisa buscar, sim, trabalhar um pouco mais para além do eu, né? Quer dizer, não é aquela, ai, doeu alguma coisa, não, é para além do eu nosso, né? Porque o pessoal confunde muito, gente, e é muita confusão na mente, né? Não vou falando do jovem, né? Porque o jovem tem possibilidade de dar uma oxigenada na mente, né? Oi, pá, e nós, velhinhos, oxigenar, morreu no outro dia. E aí é muito difícil a gente conseguir, sim, fazer essa reprodução e esse legado, né? Para que, né? Nossa, eu olhei assim, eu pensei que tinha mais jovem aqui, mas acho que só tem eu mesmo, só tem eu mesmo. Eu olhei para lá, eu olhei para a direita, para a esquerda, mas vamos focar no rolê. Então, assim, acho que é importante a gente buscar, sim, cada dia, todo dia, a todo instante, óbvio, com um pouco mais de qualidade, respirar um pouco mais, mas saber que só através da organização da sociedade civil, a gente vai ter a disponibilidade de sentar no parlamento e olhar para a cara daquele cara que fala que nos representa e deixa nós escravizados no sistema de capital, capital, capitalista, né? Falo logo isso daí para encurtar, porque aí você tem que tomar a lista em cima do capital e pode ampliar mais do que a gente pode imaginar. Então, assim, você perder família, você perder amigos, você perder condições de sobrevivência com o mínimo de dignidade, né? Que seria esse dinheirado todo aí que tem aí, né? Sendo desviado na nossa cara e a gente não consegue minimamente se organizar para estar 10 horas da manhã, que é a tática do desmonte, num parlamento discutindo política pública com quem está lá dentro e não sai de lá, né? Porque se precisar, eles ficam internados lá o tempo que for. mas desde que não chegue a esse acesso à comunidade, à população. Então, quando a gente, e outra, já vou deixar um convite aqui para ampliar, que a gente precisa renovar, não somente o parlamento num todo, que se pegar um todo, eu não me vejo representado, né? Dentro de alguns personagens no parlamento. Então, é por isso que a gente vai buscar política pública e incomoda assim, incomoda, porque quando eles fazem aquela jogatina, bate no peito e passa para ele mesmo, eu acho que a gente precisa buscar mais pessoas que têm disponibilidade e sentar na comissão de orçamento e acompanhar na cara do cara e chamar o secretário, chamar o cara da fazenda, da finança e falar para o Milton Leite e mais algumas outras, não pode falar não, gente, desculpa, dá uma deletada, depois você corta, gente. Não, mas assim, é o leite, a gente não toma café com leite? Então, isso é milk shake, já mudou tudo a história. O importante é o seguinte, a gente saber que a gente tem que estar próximo da casa do povo e não ser proibido de ter acesso a discussões de orçamento da cidade de São Paulo. Engana-se quem está pensando que a gente é leigo, né? Você pode pintar a barba de branco ou a do João mais preta, o Mumu está meio entre lá e cá. Mas assim, é importante que a gente tenha essa noção e faça um esforço, mano, é um esforço mútuo, mas você vai ver que tem resultado. Quando você pega um irmão, a banda, a família, outras pessoas aí em vários segmentos, mas tem condições de, ó, me contemprei lá, fui contemplado com um edital, consegui fazer o meu primeiro filho na vida. Tem gente que faz filho sem edital, mano. Aí é complicado, mano. É complicado. Deixa eu explicar essa piada, porque uma vez eu falei para o Sérgio, o meu bebê está nascendo, era o meu primeiro edital, o CD, né? Inclusive, o Mumu participou, ele, olha, eu não sabia nem que você ia ser mãe, eu falei, sou, 12 meses, ainda faz um projeto, já estava fazendo, é isso, é um bebezinho, escureceu bem, porque de repente o bebê já sai cantando, está em todas as plataformas, Pring, Prestige, eu não sei nem o nome desse daí, eu penso que, a gente é da época que é falso mesmo, esse negócio de ficar falando de fake news, aí a gente fica meio preocupado com o filho do vizinho, esquece dos nossos, isso é um ponto. Agora, ter acesso a políticas públicas, todos nós temos, desde que a gente se organiza como sociedade, civil e vai lá, senta na frente daquele sem vergonha, não pode falar isso, então desculpa, depois você escota, e falar para o cara com o dinheiro é público, o dinheiro não é dele, mano, o dinheiro tem acesso, todos nós temos acesso, desde que a gente esteja organizado, e foi isso que o fórum, através de políticas públicas, foi buscar e descentralizar a verba que não é dos caras, a verba é nossa, né, e a gente tem os caminhos para buscar ela, agora a gente só precisa ampliar, e ampliando, a gente vai fazer tudo isso aí que vocês estão fazendo, é pegar a verba pública através da nossa organização, dos nossos projetos, cabeças pensantes, e depois distribuir entre as pessoas que necessitam, não adianta a gente pegar e chamar a Aline Torre e falar, Aline, a gente foi contemplado com alguma coisa, eu vou devolver para você, ela põe no bolso e fala que eles trabalham por amor, a gente trabalha quando tem amor, né, chega em casa, ai meu bem, aí é um amor verdadeiro, agora, Secretaria de Cultura que fica com a verba pública, e ainda pode a nós, e estou falando em Secretaria porque acho que é esse momento aqui, importante, né, deixar bem escurecido, que políticas públicas não é só cultura, né, você tem vários segmentos, aí depois é um outro ponto que eu gostaria dentro de uma possibilidade, falar assim da necessidade dos movimentos de moradia que nós temos em São Paulo, é um outro ponto, mas eu acho que é isso, a cultura, a gente precisa buscar assim, o dinheiro está ali, né, o dinheiro está ali, e se pensar que não tem dinheiro, que qualquer edital aí, sei lá, 100 mil, 200 mil, não sei nem o valor porque eu não tenho acesso, nunca tive, mas se tiver um, né, qualquer política de 0,800 aí, cabe a nós, tendo uma cachaçinha, uma cerveja e tal, um beckzinho, é isso. Aulas, né, gente, eu só vou complementar a minha vivência, quando a gente começa a se articular no Fórum do Reggae, a gente via muito, muitas pessoas influentes do Reggae na cidade, que fazia, que a gente chama de passar o Pires, né, ia lá, pegava uma emenda com o vereador X, fazia ali a sua ação, mas aquilo não reverberava, né, é aquela parada da aspiração individual, não acolhia o coletivo, né, e aí, quando a gente chega no Fórum do Reggae, poucas pessoas, a gente até ouviu de um determinado vereador, a gente vai daí, ele disse que ia dar mil reais, mil ou menos, nem lembro, foi pouco, a gente vai dar aí uns mil reais para vocês fazerem um saraus com meia dúzia de gato pingados, e aí a gente se organizou enquanto sociedade civil, e mostrou para ele, né, que o movimento Reggae era bem mais do que aquilo que ele já conhecia, que era só o produtor tal que ia lá todo ano pegar a verba dele para fazer o festival da associação dele, e tchau, né, então, para a cidade o Reggae era aquilo, então, a gente, enquanto sociedade civil organizada, tem conseguido aí, né, resistindo, mas conseguindo, né, atuar nessas políticas públicas em prol da linguagem Reggae. E aí, aproveitando até para a gente fechar essa temática de políticas públicas, falamos de parlamento, falamos de orçamento, e é isso, gente, a realidade, ela se sobrepõe, né, e estamos num sistema onde tem um negocinho que é um pouco importante chamado dinheiro, né, e que tem uma galera, a maioria não tem, e uns dois mil e pouco tem os dos outros noventa e nove, certo? Inclusive, nós estamos na mira deles, né, querendo que eles distribuam um pouquinho, que sejam centavos, mas isso a gente está falando de um dinheiro privado. Agora, até para fechar, e aí eu acho que o João e o Mumu podem falar nesse sentido, o que mudou para vocês após ter contato, por exemplo, com o edital, público, né, com essas possibilidades públicas, mudou a noção de fazer política, por exemplo, rolava algum preconceito antes, que depois falou, pô, isso aqui é uma verba que eu tenho direito, a gente paga imposto, a gente, né, a gente tem que ter um retorno de tudo que a gente trabalha, de tudo que a gente produz, de tudo que a gente, né, então, como que é para vocês essa visão do política pública no reggae, ou, enfim, na arte, na cultura, depois que vocês participaram de, por exemplo, o Mumu esteve no meu CD, eu estive no Harmonia, né, fazendo um beck, fazendo uma faixa vocal, então, como que mudou, assim, a concepção, se mudou, se tinha preconceito, se não tinha o papo reto, porque eu tenho certeza que muita gente que está vendo vai falar, meu, odeio política, e como se fosse distante, né, é importante ter isso, né, a gente está aqui escurecendo as ideias, como o senhor já fala, que a gente conversando aqui, a gente já cria possibilidades, né, eu acho que é isso que faz, não sei se faz falta, a galera deve estar fazendo isso também, mas na periferia, essa comunicação, né, porque isso, eu acho que isso cria, conversando, a possibilidade, que hoje, você vai entendendo que eu não preciso saber tudo, eu quero fazer, por exemplo, gravar o meu disco, Fernando Mumu, trombonista, eu não preciso saber de produção, eu não preciso saber de estúdio, tem as pessoas que estão na mesma rede, que aí eu vou contratar, isso vai abrir, aí, né, isso vai, eu não preciso fazer tudo, ser bom em tudo, vai ter outras pessoas que vão vir também, que é da rede, que vai, estar junto, né. E durante sua vida, você teve ligação aí com políticas públicas ou foi quebrando paradigmas conforme a estrada foi propondo, tinha preconceito com essas, sabe essa coisa que eu estou falando? Ah, política, ah, não sei o que, não, olha o que quer dizer, a gente está falando de viver, de trabalhar, de trabalhar. Tipo assim, quando era um edital, eu tinha um lance assim, ah não, então é grana pra caramba, vai ser uma puta grana, não, porra, vai dar pra, eu tinha esse lance antes de entrar, porra não, edital, todo mundo paga 500 mil reais, porra, tudo bem, né, todo mundo paga 500 mil reais, porra, vai resolver a vida. Aí depois, quando eu entrei, que eu fui ver, porra, não, calma aí e tal, já estava, sabe, é cinquentinha, 60, né, então eu tinha esse lance, aí quando eu entrei, fui ver a realidade, como era também, né, foi isso assim. e pra você, João, como que foi assim o antes e o depois de ter acesso à política pública nesse formato de edital, você tinha preconceito com isso, não tinha, tinha alguma ideia e já tinha alguma ideia e foi lá e executou, ou não tinha ideia e já foi lá e aprendeu e agora fala, olha, é um caminho, sabe, porque eu quero muito que as pessoas entendam, gente, nós somos a política, né, e se a gente não decide, alguém decide por nós. A coletividade, isso que a gente está fazendo, é uma organização política, porque a gente tem uma consciência material de que existe desigualdade, de que existe uma necessidade de todo mundo pagar seus boletos, né, isso no campo individual, mas e o coletivo? Alterou alguma coisa? Quebrou algum preconceito? Adicionou oportunidades? Ou, enfim, como que foi essa sua experiência do antes e depois de ter contato com o edital público? Então, falando uma parada que você também tinha perguntado, se a música alimenta, a música alimenta, cara, com certeza a música alimenta. E tem muito disso, tem muito do visual, né, a galera muito, a molecada vai muito no seu visual, como você se comporta, o que você tem, como você se veste, o que você vê, aonde você vai, tem muito disso, é... Se não tiver o acesso, pô, tipo, aí você tem um acesso que nem a gente teve, com a harmonia ancestral, pô, deixa eu também reparar uma parada aqui, estava pensando, é do reggae, família, a gente acaba esquecendo, tem uma parada que o Mato ganhou, é de tal, sim, que foi o documentário, isso, foi o documentário que a gente, desculpa, mas foi isso. Mas depois de muito tempo também, pô, tipo, é, não deixou de ser o Harmonia ganhar o edital primeiro que o Mato, entendeu? Isso não mudou nada. Foi do mesmo jeito. Então tem essa parada da galera ver você de uma forma diferente, sabe? E quando você tem esse acesso, você consegue ter o dinheiro para poder, mesmo que seja o mínimo, é o mínimo mesmo, é a migalha mesmo que você está falando, e é como o Mumu falou, tem que ter pessoas na linha de frente disso, realmente. Mas é na hora que a gente tem um produto melhor para mostrar para a galera, sabe? Porque a gente precisa ter isso, mano. A gente precisa ter as paradas de qualidade. É quando a galera vai entender, aqueles maiores vão entender. É quando a gente tem esse acesso da política pública perante essa parada da cultura, que a gente acaba não tendo a informação porque a gente não corre atrás, sabe? Eu tinha um preconceito. Lógico que todo mundo tem. Vou falar que não tem, está mentindo, mano. Só se você já tem o contato mesmo e já está ali e você já sabe como é que é a parada. Pô, quem não sabe, tem essa parada mesmo. E esse foi o que o Mumu falou. Falou, pô, tipo, vai rolar uma grana. E não é. E você tem que se dobrar para poder fazer a parola. Dê seu outro indicação. Oi? Então, você tem que sambar, como diz o brasileiro, na língua mesmo, né? Tem que sambar para poder fazer a parada da hora, do jeito que você imagina, sabe? Do jeito que você já pensou ali. Mas acaba tendo esse acesso, sabe? Mesmo que é o mínimo, a gente acaba tendo esse acesso. E a gente tem que correr atrás, se informar. E quando a gente se informa, quando tem essas paradas aqui, meu, pô, da hora, Thalita. Isso é muito importante. Como o Sérgio já falou, pô, a gente acaba não tendo essa informação, sabe? E a pessoa vai ver por causa... Ah, tal pessoa está lá. Ah, então eu vou assistir. Isso é porque eu gosto de tal pessoa firmeza. É isso aí mesmo. Já abençoa que possa apoiar todo mundo, sabe? Que a gente possa dar engrenagem para todo mundo e fortalecer todo mundo, um ao outro. Não só um, só o outro. Entendeu? E isso deu o acesso para nós poder levar uma harmonia, de fato, assim. Uma harmonia representa mais isso, mais essa parada aqui. Hoje eu me represento mais a harmonia do que o mato. Porque o mato não tem muito como falar disso, entende? O que eu falo? A harmonia ganhou, teve mais acesso, mais rápido e tal. E a gente conseguiu trazer um trabalho legal para a galera. Foi o que eu falei, pô, um vinil, pô, um clipe, oito faixas, sabe? E é isso. Hoje em dia, a gente corre mais atrás. Está mais em cima da parada para poder ter mais acesso. Pô, ganhamos esse edital de um disco. Agora a gente quer um edital de circulação de shows. Como que a gente faz isso? Se organiza. Se organiza. Com as pessoas que tenham acesso e vamos embora, mano. E é isso. A gente se fortalece. O preconceito é isso. Quando a gente não tem acesso. Quando a gente tem acesso, a gente entende a parada. Deixa de ser um pré e acaba tendo conceito. O Babi vai dar visão. E, assim, a gente vai prosseguir em muitos temas. Muitos temas. Por favor, Babi, fica à vontade. É que esse tema é demais, né, amiga? Eu gosto muito de, quando falo políticas públicas, trazer o edital reggae de São Paulo como exemplo. Porque, quando eu cheguei para trabalhar nessa linguagem, era uma parada que estava sendo implantada. Então, faz parte da minha construção enquanto cidadã que busca políticas públicas e até mesmo profissional. E, aí, nessa época, eu fui ouvir de artistas que estavam há mais tempo. Eu já tinha até perguntado para eles exatamente isso. O que mudou para você que já teve acesso ao edital e que não tinha antes. Aí, agora, eu lembrei em uma conversa com o Fran do Caminho Suave, uma banda que eu acompanhei há um tempo. E ele fala assim, porra, não vai mudar a nossa vida da água para o vinho. Porque, realmente, quando você vai pôr na caneta, você ainda esqueceu ali de pôr o orçamento da água, do transporte, né? Como a gente estava falando no início. Mas, é uma parada que vai dar uma alavancada. Porque ele jamais imaginou, tipo, gravar um CD sem precisar fazer uma rifa, sem precisar a galera tirar dinheiro do próprio bolso, sabe? Como o Indaís nunca tinha imaginado cantar em um festival, como o Dia Municipal do Reggae. Então, há anos atrás, quando a gente falava até do Dia Municipal dentro da Secretaria de Cultura, a coordenação falava, ai, não sei se vou ter dinheiro. Hoje, quando o coordenador fala isso, mesmo para mim, com um tom de ironia, ai, não sei se eu vou fazer o Dia do Reggae. Eu falo, mas calma lá, que agora é lei, né? Então, bem menos. É isso. Eu acredito que muitas gerações ainda vão vir para melhorar, mas a gente está dando aí alguns passos. Só aproveitando essa fala da Babi, é muito importante, até porque tem uma galera que está chegando aí, se achando da cultura, ou sei lá, de onde que eles possam imaginar. Mas, para nós, o planeta ainda é redondo, né? Isso é fato. Agora, quem acha que o planeta é plano, vai começar com P também, não com L, né? Tem esse diferencial. E, para ter acesso a algumas políticas públicas que estão aí, editar, vai um, vai dois, vai tec, eu estou com um projeto aí. Quem que estava falando mal dos velhinhos aí? Ah, não sei quem que falou mal dos velhinhos. Não, lembrei, calma aí. Calma aí, mano. Calma aí, eu tenho uns projetos que podem virar contra o feiticeiro. Calma aí. Então, assim, vamos deixar bem escurecido. Eu estou só comentando para deixar abrilhantado. É que tem uma galera que está tendo acesso ao vai um, vai dois, nunca teve acesso nem ao bilhete único. E está tendo acesso a essas paradas aí e está se achando, né, o, sei lá, o rei da cocada preta, da branca. Importante que nós estamos num país racista ainda. Então, só mudando para lá e para cá e voltando na realidade da nossa. Está pegando 100 mil, 200 mil, não sei, alguns mil aí, né, que vai um, vai dois, e está se achando, se bobear e vai para os Estados Unidos e nem quer voltar mais. Esse é um problema que a gente tem aí com a rapaziada mais jovem, que não sabe que para chegar essas políticas públicas, que sejam migalhas, né, assim dito, mas que resolve muitos problemas que a gente sempre não teve como solução, tirando do bolso e se ralando para caramba, tomando pancada, montando foro um, foro dois, aí o bagulho é meio louco. Só que retomando a parada, é, preciso entender que se eles estão tendo acesso a essa parada, que seja hoje ou ontem, ou já pegou o vai um, vai dois, o vai tec, ou outros tipos de políticas, alguém escreveu, alguém fez a luta para que hoje vocês tenham acesso, mano. E aí, assim, a casa nunca começa pelo telhado, né, gente? Então, assim, é, precisa deixar escurecido, porque é uma falta de respeito com quem vem buscando. Quando eu falava dentro do fórum do REG, que a discussão de políticas públicas é dentro do parlamento, eu tomei muita pancada, certo? Está ali, está aí, está aí, mais próxima. E hoje a gente tem tudo isso daí que a gente tem acesso. Então, pode ser Mato, pode ser Indahaz, você Indahaz, o Mato, sei lá, um monte de banda. A gente está aí, né, na associação, estamos aí com o fórum, estamos aí com o REG, que é uma lei aqui na cidade, que a rubrica nós precisamos trabalhar, porque algumas poucas pessoas estão tendo acesso a uma verba aí, que a gente precisa escurecer melhor, porque senão, quando eu falo de fórum 1 e fórum 2, incomodam, tem um monte de gente batendo cabeça para ver qual que vai no banheiro primeiro cagar. E eu não quero saber disso daí. Eu quero saber que a gente precisa buscar, sim, políticas públicas e distribuir entre os fazedores de cultura. A secretaria não faz cultura. A secretaria fica com a verba pública e faz esse desmonte que a gente está sentindo aí no dia a dia, de amigos, de ex-emã que correm com a gente, ou correu com a gente. Hoje em dia passa por você, ah, eu já volto. Né? Olha que legal. É muito rápido as posições que eles tomam, né? É tão rápido que você nem vê eles mais. E aí eu acho que é importante a gente retomar essas paradas e saber que, quando a gente tem acesso a essa política pública atual, principalmente, em 2012, para lá, para trás, a gente já vinha pensando em construir os fóruns nas quebradas para buscar, sim, a política pública. Então, quando você monta um plano municipal de cultura na cidade de São Paulo, é porque a gente fez, sim, as conferências. Eu vejo um monte de gente aí que eu não vi. Não, eu vejo porque eu não vi. Mas lá atrás a gente fez as pré-conferências, as conferências, para que a gente montasse um plano municipal do REC na cidade de São Paulo e que um dos secretários, quando ele entrou, ele falou, não, isso daqui eu não quero. Ele já mandou incinerar. Uma boa parte. Devia estar preso. Mas deve estar usufruindo do dinheiro público que é nosso. Né? E aí você vem, ao longo do tempo, são três secretários e uma atual, que também eu vou falar para você, viu? Ai, ai, meu pai. Mas a Xé sempre nos abençoe e abre o nosso caminho, porque não é fácil, gente. Então, para a gente chegar nesse momento aqui e dialogar nesse ponto, é porque foi pensado, né? É um trabalho árduo. E quem tem acesso, precisa entender que alguém fez para ele ter acesso. Então, assim, se você montar uma casa, você não começa pelo teste. Você vem do alicerce, levanta as paredes e mesmo assim, se depender do governo, eles derrubam tudo com gente dentro de tudo. Estou falando de moradia agora. Então, a gente precisa ter, sim, a responsabilidade de saber que se a gente melhorar essa política pública, a gente está tendo acesso através de edital, do somente, bacana, mas a gente precisa deixar um legado para que lá na frente, talvez os filhos, netos, sei lá, outras gerações que estão vindo aí, e que o dinheiro está vindo muito fácil, eles nem sabem, né? Pega o dinheiro, sai para a grandeza e depois tem que prestar conta, aí, ah, eu preciso ir para o Jardim Brasil. Mas ele está zoado. Então, vai para lá, vai para cá, precisa ter um escurecimento. E precisa ter uma responsabilidade, sim. A verba é pública, mas você tem um projeto. teve acesso, foi contemplado, executa o projeto, mano, com qualidade, sabendo que a gente tem um recurso humano que cabe, sim, a você decidir o que você quer fazer. Equipar, valorizar, a gente precisa valorizar o nosso trabalho, sim. Até porque, se depender da secretaria, até muitas vezes quem anda do nosso lado não valoriza, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que política pública está aí, ó, é pública. Esse é um ponto. Depois a gente volta a falar um pouco mais que a gente precisa saber de onde que vem. Esse trabalho que está sendo feito, essa visão, sim, de ter acesso e distribuir entre as pessoas que estão mais próximas da gente, que também estão passando, né? Essa necessidade, que a necessidade, o que eu falo é de acesso a essa verba. Que mesmo sendo o mínimo do mínimo do mínimo, se você pegasse a verba partidária, você não estava com o mínimo, você estava com alguns máximos possíveis. Mas, se é um sonho que não pode nem sonhar muito alto, senão os caras entram na sua mente e roubam seus sonhos. Maravilha, maravilha. Antes de qualquer coisa, gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a galera que veio aqui hoje, né? Gratidão. Agradecer também ali o pessoal do Revolução Reggae. Danilo, valeu pelo apoio aí de sempre, fortalecendo o Fórum do Reggae. Agradecer para as meninas que vieram aqui. Django, Nena, Valéria. Ó, lógico. Sem esquecer que a gente tem uma galera ali dos fundos também, por trás das câmeras que nos ajudam. O Pedrão só agradece. E seguinte, gente, nesse segundo round aí que a gente voltou desse debate, muitos não sabem, mas eu sou deficiente visual, né? Monocular. Mara, aí eu enxergo apenas de uma visão, e essa outra visão aqui eu tenho 70% baixa visão. E é uma deficiência não visível, né? Que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, para quem não está no meu meio, que não me conhece, às vezes fala, tá, mas ela fala que ela é deficiente, mas aonde ela é deficiente? Por isso, é, porque é não visível. Por isso que existe uma lei, 14624, se não me deixe enganar, que entrou em vigor no dia 17 de junho desse ano. Esse cordão, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram esse cordão, certo? Cordão do girassol. Para que serve esse cordão do girassol? Exatamente, para designar uma pessoa que tem uma deficiência não visível, né? Porque muitas vezes a gente chega nos locais, e a gente às vezes é barra, tá, mas você é deficiente, comprove. Então, por lei, esse cartãozinho aqui, ó, que eu vou até mostrar de perto, aqui mostra o meu CID, como cegueira de um olho, e baixa visão do outro olho. Então, a gente, às vezes eu gostaria de entender, até com vocês mesmo, essas questões de inclusão. Eu sou mulher, eu sou preta, e sou deficiente visual. Muitas vezes eu passo por algumas situações bem difíceis, como eu já passei por muitos aqui, que às vezes não me conhecem, e às vezes eu até falo, falo e refalo mais uma vez. Gente, se eu passar por vocês, e não enxergar, não é porque eu não quero, é porque realmente, eu não enxerguei por conta dessa minha deficiência. Então, às vezes eu sinto uma carência muito grande sobre a inclusão dos deficientes, porque não é só deficiente visual, tem um deficiente físico, que sofre muitas barreiras durante o dia a dia. Eu falo isso com as minhas experiências, principalmente quando eu vou em show, é terrível, porque eu não enxergo nada, várias vezes eu caio por conta de não ter uma boa iluminação, talvez em alguns pontos, que poderiam ter alguns pontos assim, para você ter um pouco mais de acesso, de visibilidade, dependendo da deficiência de muitos. Então, eu falo sobre inclusão, não só sobre a inclusão como deficiente, mas como mulher. E hoje nós temos aqui uma representatividade feminina, onde sempre está ali divulgando, articulando, tentando levar o reggae e a sua própria vivência para outras pessoas. Então, vai vir, eu vou jogar para você, porque eu coloquei a minha vivência, das minhas dificuldades. Não sei como é para vocês e como vocês enxergam talvez essa deficiência, essa dificuldade para quem tem essa falta de acesso como eu. Porque eu não tenho, gente, de verdade. Eu vou em qualquer lugar, até falo que, até nos próprios editais, eu não sei como é, porque tem muita gente que fala sobre cotas e tem gente que não aceita cotas, tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Só que é um campo aí bem divergente, esse campo de cotas. Porque eu falo que eu, além da música que eu levo como a minha vida, a minha carreira, eu também, paralelamente, eu trabalho também na área corporativa. E lá existem cotas de IPCD, que é onde eu me enquadro. por que que eu me enquadro nisso? Porque eu tenho mais dificuldades, eu tenho dificuldades, querendo ou não, eu poderia não me enquadrar, falar, eu não sou IPCD, mas eu não tenho como fugir dessa realidade, porque eu tenho as minhas dificuldades. Só eu sei o que eu passo durante o dia, só eu sei quais são as minhas limitações. Então, assim, eu falo como IPCD e como mulher preta, precisamos ser mais incluídas, precisamos de fortalecimento, fortalecimento, certo? Passo essa bola agora para a Babi, porque ela, como ninguém consegue expressar mais ainda, como que é essa luta diária de nos colocar como em primeiro lugar, porque é isso. Nós temos que correr atrás, até como vocês estavam citando, ah, porque a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, temos que ir atrás de informação, mas muitas vezes falta oportunidade para nós também, né? Tanto como mulher preta, como PCD. Então, passo essa bola para ti, Babi, você aqui representando aqui a mulherada, representatividade feminina, preta, então, passo a bola para você. E sem querer interromper a mina, sendo uma mina, né? Sem diva interrupting, certo? A Babi, né, ela trouxe esse assunto das mulheres, é importante, somos, né? E a gente tem materialmente uma realidade. Então, a Babi falou, mas só tem eu. E esse é o retrato, né? Então, acho que a gente pode ter um papo, assim, gente, não dá para a gente falar sobre igualdade sem conversar com quem é igual. Então, e nem de desigualdade sem conversar com os desiguais, porque, no fim, se o branco não falar com o preto, não pegar a realidade das questões de negritude, dano-se. Se o homem não pegar e abraçar algumas coisas, a gente tem só a nossa voz. Então, não tem por que ter um papo de nós, eles, elas, né? Entende? Então, é aí que eu trago, porque você propôs isso, né? O retrato está colocado e é isso aí. E é interessante até vir a visão, né? Porque é interessante, porque às vezes as pessoas estão de fora, porque quem está dentro é que sabe, é a gente que está passando por tal situação, a gente sabe como é que é. Mas quem vê de fora, como que vocês enxergam essa situação também, entendeu? Essa realidade, né? Porque é uma realidade, é um fato, né? Que, infelizmente, aí ainda existe, ainda aí uma classe que acaba, né? Enfim. Mas, bora lá, Babi, depois eu quero ver vocês, óbvio, que é muito importante, para nós termos essa visão. Satisfação total, Festival Reggae Roots, trabalhar essa inclusão, muito bom. Eu converso com a Preta, assim, assim, mais de trabalho, né? A gente acaba não trocando. E, quando a gente fala do lugar de fala, a escuta, né? É de suma importância. No próprio edital reggae, a gente já pensou, cotas PCD não tem, né? Mas é uma coisa que a gente pode rever para o ano que vem. a gente conseguiu, uma época, incluir cotas para mulheres negras, né? Dos projetos. Essa cota saiu, hoje ainda tem, o edital reggae tem quatro módulos. E é, uma das exigências é que um dos projetos contemplados seja de uma proponente mulher. Há um tempo atrás, a gente conseguiu que tivesse cotas para as mulheres pretas, mas aí acabou que um artista usou isso de má fé. Acho que eu posso até citar nomes, depois procuro a minha advogada. A gente teve um caso, né? Que, infelizmente, foi com o Happy Old. Escreveu um projeto dele no edital reggae, colocou uma mina preta para ser proponente. Ele ganhou mais ponto com aquilo, mas aí, na execução, a própria proponente quis processá-lo, enfim. E, com isso, a coordenação do edital reggae entendeu que as cotas não precisaram estar ali, porque os caras estavam agindo de má fé e a gente perdeu essas cotas, né? Então, trazendo aqui hoje a cena atual do edital reggae na cidade, mas a gente vem lutando para que isso volte, né? De forma certa. E aí, quando eu penso em mulheres no reggae, a gente parou. eu já estava refletindo esse quadro aqui, né? Mas hoje o que me deu um estalo, assim, de fato, uma mulher e quatro homens que o Quinteno não pôde ver, não vim, né? Ficou três, mas é o que acontece ainda, né? 6 de outubro de 2023, século XXI, eu estou aqui para falar da invisibilidade da mulher preta, seja artista, seja produtora, como canta Ariane Marciano, a gente não veio para incomodar, mas se dividiu e o nosso incômodo, né? Então, quando eu chego no reggae, o que é apresentado para a gente é os clássicos, né? Peter Tosh, Bob Marley, para eu conhecer esses Takeron, até a própria Desarriê, que é mais famosa, a gente teve que pesquisar muito, encontrar outras mulheres, até dentro, né, do fórum do reggae, quando eu cheguei, é o que a galera trouxe. Ainda é muita gente branca, muito homem, muita gente letrada, eu conto nos dedos ali as mulheres que permanecem, mas porque é isso, a mulher, ela vem aí com uma série de coisas, né? Se para o cara preto é ruim uma vez, para a mulher preta vai ser duas vezes, porque eu ainda chego em espaços que eu sou a produtora, o cara ainda vai falar, ué, mas você é a mulher de fulano? Ainda vai ter contratante que não vai querer pagar o mesmo para mim e para o Lulu que vai estar lá fazendo o mesmo trampo, né? Então, é bem complexo. Hoje eu tenho uma pesquisa na faculdade que é justamente esse tema, que é a ausência e a potência de mulheres negras na produção cultural. A gente vê um número crescente, mas ainda é muito pouco, né? Então, é bem complexo. E aí a gente vem lutando junto ao feminismo negro, que jamais é excluir os homens, né? Mas sim buscar essa equilibridade aí, essa igualdade, essa equidade, na verdade, né? E aí eu quero ouvir mais de vocês, se vocês acham, depois eu acho que eu posso finalizar e falar um pouco mais sobre. Silenciou o cara, né? A mulher representa a figura da mãe, né, velho? Então, já é uma figura a mais ali, né? E o ser preto, né, mano? Tem essa parada, né? Dá dificuldade maior, né? Pô, você falou legal isso aí. Se pro preto, o homem, já é difícil, pra mulher, não um pouquinho mais ainda, né? Temos que buscar essa igualdade mesmo, temos que dar essa igualdade, essa possibilidade, né, mano? De ter... Não tem mesmo, né? A mulher no reggae, representando o reggae, são poucos, cara. São poucos. Em tudo. Em lideranças. Em lideranças, né, velho? Vamos dizer, é, lideranças. Que nem, vai, ela deu o exemplo de uma pessoa que coloca ah, vem cá, ser proponente. Pô, pôs o nome lá. Mas e daí pra mais, né? E não é desigualdade, é que vocês no mato tem uma mulher brava lá, né? Sim, sim. Que tá numa... É contra a mão. Temos a Paulinha também, temos a nossa mãe maravilhosa, Denise. Essa daí, ela representa o mato em todo lugar, em qualquer coisa. E temos a Paulinha, a nossa produtora executiva. Pô, a mulher, ela tá na frente de tudo, né? Se não tivesse ali essa organização toda aí, com as mulheres, o homem também não tem muito caminho, assim, né? É meio que... Pô, tipo, tem aquela parada também, né? Falar do outro lado, tipo, quando você casa, você sai do lar da sua mãe pra você ir pro lar da sua mulher, né, mano? Então, tipo assim, você tá embaixo da saia de uma mulher ainda, né? A mulher representa tudo, né, cara? Representa tudo. A vida, o respirar, vocês dão a vida, vocês dão o sopro de tudo. e isso é muito importante, mano, ter a mulher preta incluída em todas e representando mesmo, até pra quem tá atrás, você, tipo, como uma linha de frente ali. Isso é muito importante. Temos que ter isso mesmo. Temos que dar mais força pra isso. Bom, só queria deixar um pouco mais escurecido em relação a mulheres. Acho que é o basicão, né, gente? Independente de homem, de mulher, a gente vem de um ser, né? Esse ser mulher não tem muita opção a não ser ser representada, assim, e respeitada. Eu falo isso daí porque a gente vive num mundo machista, assim, pontuado, e eu tinha uma dificuldade, né? A gente vem já entendendo um pouco das coisas ao longo do tempo, mas eu tenho a plena convicção que eu vim de uma mulher. A minha mãe me gerou, né? Isso é legal. Então, eu tenho que respeitar as mulheres. E ponto. Agora, não quer dizer que também as mulheres precisam entender que se tem essa parada de machismo aí, que é uma coisa já vem de, sei lá, milenar, medieval, essas coisas todas. Nas cavernas, né, mano? Então, nas cavernas, né, cara? Então, né? Eles deram sorte que hoje em dia as mulheres, se quiserem ficar carecas, vai ser mais difícil. Não, mas assim, não seja a opção. Até porque daí, mano, já tem essas coisas de machista, porque a mulher, a coisa mandada, não sabe o que vem de uma mulher. Então, já começa por aí. precisa ser escurecida essas paradas. E aí, entra esse outro lado do feminismo, né? Ah, porque se tem o machismo, tem que ter o feminismo. Ah, disputa, mano, que eu acho que é isso. Tem que ter, sim. E as manas têm que se manifestar sempre, sabe? E se manifestar é, de verdade, se empoderar e se apropriar do seu ser. É, independente do homem ou da mulher, acho que a gente, como pessoas, tem que se apropriar do ser nosso. E não deixar, assim, ofuscar pela sociedade, né? A sociedade também nos impõe, muitas vezes, através do capitalismo, algumas barreiras aí que a gente precisa começar a se refletir. Eu tenho uma experiência muito tranquila que esses, eu ia falar com a pessoa, eu sei que é mais letrado, João, máximo respeito. É, o que a gente enxerga para além de um espelho? Saca? É uma reflexão normal, né? A gente bate os olhos no espelho e você vai ver que ela vai refletir aquela imagem que você está vendo nele. Isso já é um grande avanço para você entender que independente de ser homem ou ser mulher, a gente é um ser. E quando você não se olhar e não se representar contra aquilo que você está vendo ali, mano, fica tudo mais difícil. Inclusive, esse plano aí que a gente vive. Agora, é super importante, sim, nós, como essa espécie, que eu acho que é uma espécie de extinção, né? É uma espécie de extinção. Se for fazer um análise num contexto mais amplo, é para além de respeitar as mulheres. Nós precisamos nos respeitar como pessoa, né? Sexo, acho que é isso, né? Você tem o homem, tem a mulher e aí você tem as opções de cada um que eu acho que daqui um, eu não vou estar aqui, mas daqui uns 30 anos aí pode ser que nós estejamos numa verdadeira democracia, né? E aí vocês que têm a idade de vocês, depois mais 30, eu estou chutando baixo, hein, gente? Olha o que achar que vocês estão tendo. e aí daqui uns 30 anos você pode falar, discutir o que é políticas públicas voltadas, sim, para as cotas. A cota é uma coisa que está ali, mano, independente se nego, né, branqueou a cota ou pretejou a cota, a cota é uma coisa, é um direito que não pode ser negociado. Ponto. Se você negociou um direito adquirido, aí já é uma outra discussão, sabe, é outro tipo de... Talvez o pessoal até negocia a cota, né? Olha que absurdo, né? E a gente precisa refletir em que ponto que a gente está se negociando, né? É uma reflexão aí que eu deixo para vocês, num total, mas o apoio, sim, sempre, sempre, incondicional é que as mulheres têm que se apropriar, sim, e manda os caras dar um rolê. É. Manda os caras dar um rolê, mano, isso não é difícil de fazer. Você está enchendo o seu saco, você não precisa baixar a caça do cara e chutar a bunda dele, não, mano. Mas manda dar um rolê, porque está muito chato, muito chato, eu imagino lá atrás, botando um pouco no... pessoal, né? De onde que a gente veio, que as mulheres tinham que ficar 50 anos com os ditos machos, né? Que só faz a reprodução ou não, também, de repente, terceirizado, né? Até a reprodução lá atrás era terceirizado. Mas, você vê que, na atual conjuntura, a gente ainda está terceirizando, não só corpos, ou, sei lá, a política, o dinheiro público, né? Mas a gente precisa, sim, primeiro, valorizar as manas que estão aí nos correm. eu não tenho dúvida nenhuma que eu acho que a gente precisa sempre estar próximo. Mas estar próximo é para somar. Certo? Sabe o que é somar? É um mais um dá três. Né? Mas desde que você entenda que a união de dois, de repente, pode ter três, dez, você pode montar até uma creche, ó que axé. mas se não tiver também, acho que o respeito ela cabe em qualquer segmento, em qualquer opção sexual, em qualquer, se é homem, se é mulher, estou falando de pessoa. Quando a gente se entender como pessoa, a gente vai começar a pensar em como respeitar a pessoa que está do nosso lado. Saca? quando a gente não tiver essa reflexão, mano, a gente vai ficar patinando, patinando, patinando e desrespeitando. Isso está muito chato em pleno século XXI você vê essa destruição, inclusive da tentativa de apagar a história na gente, né? Nós estamos aqui ainda, que bom estar junto entre nós. Mas saiu daqui de dentro, a gente, a realidade nossa é aquela que a gente vive. Então, assim, voltando, sim, acho que cotas é um direito adquirido, acho que cabe a gente exigir. Exigir, eu quero. Eu acho que é isso, mano, da minha visão. Então, assim, e para querer não é ficar sentado esperando no WhatsApp alguém te falar não, gente, corre aqui que vai ter uma cota. Né? A gente tem que buscá-la e buscá-la e cobrar, mano. A gente tem que parar de ficar indo lá solicitar. A gente tem que cobrar. Acho que é isso, mano. Da minha parte, estamos juntos. Adoro mulheres. Nossa! Então, Mumu! Nossa, o que eu vou falar depois dele? É, não, e é, eu acho que a gente tem uma parada interessante que eu acho muito bacana. Eu e o Mumu a gente se conheceu nos camarins, né? Durante você fazendo o som com o mato, a banda, mas no camarim era aquele, assim, depois do show dá uma respirada e tal, né? E aí a gente virou irmão, né, cara? Então, nesse último tema aqui que a gente está, né, alinhavando, geral. Quantas noites, hein? Quantos dias? É importante dizer que eu não vou dizer só o reggae, não. Às vezes, assim, tem ambientes que não são ambientes, são culturas que levam, podem trazer a umas situações de machismo. Então, eu lembro uma vez que eu fui dar a mão para alguém, para um homem, depois de um show, e o cara não me deu a mão. E eu não sabia o que era aquilo. Eu não tinha noção. Falei, o que aconteceu? O que está errado comigo? Mas, culturalmente, não é uma parada que se faz, né? Dependendo, enfim, da crença, né? Então, dentro desse ambiente, conhecer os irmãos e, pô, com o mato é desde 2014 que vocês aguentam essa pessoa aqui que vos fala, né? E um monte de mudança, um monte de tudo e Mumu virou meu irmão exatamente por isso que eu falei, pô, esse cara aqui, ele não está me julgando. Ele está trocando comigo de igual para igual, né? De músico para musicista, de trabalhador para trabalhadora, de pessoa que está cansada para outra pessoa que está cansada, que está empolgada e não, ela é uma mina, né? Então, acho que, você, meu pai, eu nunca tratei, sabe, esse lugar assim, né? Falar do machismo, né? Falar que eu não sou machista, estou, né? Estou mentindo. Mas estou me reconstruindo, né? Também. Aprendendo com vocês, né? E buscando, aprender. Mas, dentro do trabalho, eu sempre tive isso, de tratar igual o ser humano, né? Eu estou no trabalho hoje em dia que, que, um ser humano, assim, não, eu sou um número, sabe? Eu vou lá, trabalho, um número mesmo, assim. Ah, você pode vir em segunda ter ensaio. Ah, eu não vou poder ir que eu tenho um trabalho, outro trabalho. Não, então, se você não vir, você já está, assim, está fora do espetáculo, assim. Então, né? Então, isso para mim não serve, sabe? Porque eu quero ter o tratamento humanidade, não é, né? O que a gente tem que ter, né? E está faltando, talvez, né? Nessa loucura toda que a gente vive, né? De buscar isso e, o máximo, respeito às mulheres, né? Vocês que, né? Trocam com a gente, Está sempre, pô, coitado de nós, né? E sobre a deficiência, é interessante isso, que eu não sabia que existia essa deficiência não visível. É. Muito louco. Isso tem que ser mais divulgado também, né? Porque... É. Acho muito legal isso. É, inclusão... Alô, girassol. E a inclusão, a inclusão vem de tudo, né, mano? A minha esposa, ela trabalha numa escola que tem a inclusão de crianças com autismo. Tá ligado? Não tinha isso. Antigamente, o autismo, ele vivia na casa dele lá e era excluído. Na verdade, o autismo era visto como frescura, né? Sim. É isso, porque na minha época eu tenho 35 anos. É, na nossa época, né, velho? Na nossa época ainda era isso, né? Então, essa parada da inclusão, eu vi essa parada do cordão aí, eu vi nisso, sabe? Eu vi que as crianças estão sendo incluídas, tem crianças com autismo muito grave e estão indo para a escola também. Isso é importante, mano, porque senão tem aquela parada mesmo de a gente ficar numa cadeia, a gente está preso, né, mano? Não consegue sair, sabe? A criança fica ali. Não, a criança tem que brincar, mano. A criança tem que estar com outras pessoas. Às vezes, a gente dentro de casa da nossa criança está ali, ah, não quer brincar, fica só no videogame. Pô, vai para a escola e brinca, faz tudo. Pô, a criança tem que estar assim, mano. A criança tem que estar brincando e as crianças tem que ser incluídas. Pô, isso é legal. Pô, eu também não sabia, tá ligado? Eu, para mim, tinha só essa visão do autismo, que é mais atual hoje, né, mano? Se fala mais, né, mano? Se vê mais isso. E é muito importante essa parada, como o Muno falou, é a falta de informação, você vê. Até nós mesmos que acham que está sendo informado, é desinformado também. Só um complemento em relação à inclusão. É... Pô, primeiro que a maior deficiência é aquele que não quer enxergar, né? Esse é o governo que a gente tem aí ao longo de décadas, sei lá, há muito tempo. E... E quando você não enxerga, não quer dizer que aquilo que está na sua frente é invisível. Saca? Isso é... não é difícil não é difícil ter um racional em cima dessas paradas aí. É... Precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado, mano. Precisa ser cobrado. Então, assim, precisa ser levado, sim, para que se torne uma política pública específica. Porque você pegar um deficiente independente dele... Muitas vezes a deficiência vem através do tempo, né? Você tem aí esse pessoal que tem um graucoma, você está bem, passam os dias, você perde visão, e aí você não tem uma política pública que te atenda, de fato, né? Um núcleo mais específico. E aí, dentro de deficiência, inclusive, está cheio de gente lá em cima que é deficiente, né? Mental, de fato, e coordena a nós. Olha que louco, né? É um contraditório, assim, terrível. E que a gente precisa, sim, estar cada vez um vigiando o outro para a gente buscar, de fato, essa inclusão com especialidade, né, gente? Porque você pegar uma pessoa que tem uma deficiência e colocar lá dentro de uma sala de aula com mais 40 garotos ou meninas, acho que é isso, daí a sala tem que ser nesse sentido, e as coisas são tão normais, né, os professores, a maioria, não têm se preparado para lidar especificamente com algumas políticas públicas no caso de deficiência. e aí é um pecado que fazem, né, você pegar um autista, eu, por exemplo, passei um momento muito desagradável, mas eu fui obrigado mostrar do jeito que eu sou, e não é mostrar para a pessoa, porque era uma amiga nossa no Sesc, Sesc Santana, no caso, uma delegada, que estava gritando com um rapaz, com um garotinho, ele tinha ultrapassado uma determinada linha e como ele ultrapassou, ela começou até a falar em tom mais alto, já falou que não é para você ficar aqui, não sei o que, e aí a mãe do menino saiu do outro lado e só faltou bater na década, eu não sabia que era a delegada, mas ninguém sabia que o menino era autista, saca? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação à própria sala de aula, né? Onde, sei lá, de 10, a dita ou normais, né? É, dito normais. Aí você tem um que tem uma deficiência ou dois ou três, ou outros tipos de deficiência e que não tem um preparo, mano. Não tem um preparo dentro de uma sala de aula. Então a gente... Se você lidar com uma criança dessa dentro de casa, né, mano? Imagina você dentro de uma escola que tem mais gente que é difícil você ter o controle em cima dele mesmo. Isso é verdade. Precisa ter preparo para poder ter essa inclusão, né, mano? Porque senão acaba tendo essa parada, esse desrespeito, né, irmão? Com uma criança ou com um ser humano. Exatamente. É essa parada. e aí é onde que também entra essa fala, Thalita, da desumanidade, a gente precisa entender o que é ser humano, né? Entender. Não precisa só fazer o L, não. A gente precisa ter essa ciência que o ser como espécie é isso que a gente está vendo. Não respeita as manas e tem várias inclusões que não são incluídas, né? Tem várias paradas que a gente vive no dia a dia e fala puta que eu tenho que superar essa merda de novo, né? De novo, né? E é aquele cotidiano, é o dia a dia e a vivência nossa nos traz alguns reportes, né? Lá, tanto para trás, como pensar o dia de amanhã, né? Então, se hoje a gente tem essa dificuldade de entender que nós precisamos, sim, de políticas públicas voltadas para a especificidade de determinados segmentos. Então, assim, eu acho que é importante divulgar esse trabalho preta, sim. Eu olho para você, você me dá uma saudade, faz uns 10 anos que nós não se fez. Mas, assim, só retomando, eu acho que tem que divulgar esse trampo e tem que ir para dentro do parlamento, cobrar. Cobrar, mano, porque até então quando a pessoa vai te olhar e fazer uma estética, nossa, não tem noção do que que você passa, do que que você precisa, assim, dessa inclusão para as pessoas respeitarem, não somente você, né? Você tem todo um contexto de quantas pessoas não têm essa mesma deficiência ou um pouco pior, né? Ou então com menos graus, mas não deixa de ser. Então, essa inclusão se faz necessário, mas com capacitação, com qualidade e preparo para que os professores, falando em sala de aula, professores, não entendeu? Justamente. É por isso que quando eu falei com o Thalita, lá atrás, que a gente precisava montar um programa chamado Escurecer das ideias se for necessário, é justamente para fazer essa integração desde lá, sabe? A criança sentada no prazinho e ela já começa a entender que tanto o preto quanto o branco somos pessoas. agora o racismo, ele é implantado por um sistema justamente nesse ponto. Então, assim, precisamos divulgar esse trampo seu, que não é somente seu, né? Mas tem que ser essa iniciativa aí, proposta mesmo, e fazer difundir, mano. A arma do negócio é a comunicação, né? Até porque você não vai andar com uma plaquinha, né? Mas, assim, é importante que as pessoas entendam que tem um grupo de pessoas gigantesca que tem problema e talvez o seu, a sua deficiência seja uma deficiência muito pequena a visão de quem não enxerga e com mais propriedade do que aquele monte de gente que se acha que enxerga para além daquilo que ele quer ver. São palavras de conecta, mas se você fazer um exercício mental, você vai ver que tem a ver com todas essas paradas aqui que estão rolando. Então, conte com nós, sim, e bora para cima dos picaretes. É isso, gente. Massa, massa. E? Não adianta ver o cordão e não saber o que significa, né? Porque eu mesmo não sabia. Eu sei do autismo. Agora, dessa, para mim, hoje, foi um aprendizado. Então, não adianta você ver com esse cracházinho e falar que bonitinho esse cordão. mas não sabe o que significa, né? E até ela pode mostrar o crachá e os caras vão pensar que é pequenininho. Eu só queria acrescentar. Obrigada. Então, eu queria só acrescentar que, assim, você está falando do autismo, eu tenho um filho de 21 anos que é autista. só que ele é de um autismo bem baixo. Então, assim, fisicamente ele é perfeito. Então, às vezes, quando ele entrou no ensino fundamental, ele entrava às sete, quando era sete e meia, a diretora me chamava e falava assim, você não dá educação e limite para o seu filho? Aí, o que eu tive de fazer? Eu tive de entrar na justiça e pôr o meu filho na escola municipal, porque a municipal tinha um pouco mais de inclusão. e mesmo assim, no ônibus, em qualquer lugar que eu estivesse com ele, eu ouvia sempre as mesmas coisas. Você não dá limite à educação? Aí, eu falava assim, mas o meu menino é autista. Aí, ah, desculpa. Então, esse cordão, assim, ele é até um grande avanço. Se meu filho tivesse um cordão desse na época do fundamental, talvez ele não passasse por isso. E as professoras falavam assim, o lugar do seu filho era numa ONG, não é aqui. falavam, não, o lugar do meu filho é onde ele quiser estar. Porque ele é tão pessoa, ser humano, quanto você. E você vai ter que dar aula para ele. Você vai ter que achar um meio de dar aula para ele. Mas eu tive essa batalha fundamental inteira por conta do meu filho ser fisicamente perfeito e ele ser um autista baixo. Então, essa bandeira eu levanto faz tempo. obrigada pelo depoimento, obrigada pelas visões, trocas, preta trazendo. E acho que nada mais justo que a gente encerrar aí com a voz da nossa querida Babi, que trazendo novamente, estamos falando de inclusão, enfim, vamos deixar a mulher encerrar. e depois tem a premiação que nós vamos dizer quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar do Festival Reggae Roots Cultural SP. E sim, R$ 500,00 o primeiro lugar, R$ 300,00 o segundo e R$ 200,00 o terceiro, certinho, preta assim, sempre all right, sempre diva. Então, por favor, Babi, fica à vontade, minha querida. É da hora, legal, né? Mas é tudo isso que a gente veio falando aqui, esse desgoverno, essa falta de inclusão, é o que vem aí nos adoecendo, nos matando. Então, é de suma importância a gente praticar a hepatia, estar na coletividade, fechar mesmo ali com quem está junto, ver sempre o que pode ajudar o outro, mas fato, né, gente? Não só olhando para o próprio umbigo. E as mulheres, principalmente as mulheres negras, quero deixar um recado, a gente está em um contexto ferrado, a gente já, o Mumu falou, né? Não posso dizer que não é machista, porque a gente já nasce machista e vai se reconstruindo. Eu me sinto até lisonjeada em estar com esses irmãos aqui em reconstrução, muito bom, viu? E é isso, mulheres, busquem mesmo a sua emancipação profissional, pessoal, busquem seu lugar ao sol, a gente sabe que não vai ser fácil, nem hoje, nem amanhã, né? Mas é isso. E aos contratantes, por favor, respeitem o nosso trabalho, paguem o certo e lembrem que as mulheres negras precisam trabalhar e não é só em março e não é só em novembro, no mês da consciência negra. E quero agradecer mais uma vez o Festival Roots Reggae aí, Reggae Roots, vocês entenderam? E até a próxima edição. Salve! Então, vamos finalizar divamente com coisas importantes. Enquanto idealizadora, eu acho que vou trazer aqui a minha temática só para finalizar, que é distribuição de renda. Estou falando de dinheiro, estou falando de capital, estou falando de duas mil e poucas pessoas que têm a pobreza. Aliás, a riqueza e a pobreza na mão de homem, de mulher, de preto, de branco, de deficiente, de não deficiente, de pessoas que vão se desconstruir, que não vão. Vão ter a pobreza e a riqueza de todo mundo. Então, é muito importante que a gente entenda essas particularidades que compõem o coletivo, sem entender que o coletivo, na verdade, é uma unidade. Então, entendendo as particularidades, como o nosso corpo, somos células, somos um monte de coisinha, mas que formam uma coisa só. Então, eu acho muito importante a gente trazer à tona tudo que foi abordado, porque são questões reais, são questões do indivíduo, do coletivo, que se refletem e que têm na sua raiz e na sua solução uma coisa, condições de morar, sonhar, sobreviver. Então, a gente quer sim ter a casa no campo, a casa na praia, a casa na... Mas não precisa passar por cima de ninguém, né? Eu, particularmente, sempre levaria a mensagem de que todo mundo tendo acesso a um clube, a uma piscina, a uma cozinha comunitária, que seja, uma lavanderia. Então, a gente tem condições de fazer isso, mas aí todo mundo precisa querer. Isso é o mais difícil, mas é importante que os inimigos, de repente, são esses dois mil e poucos que sugam todo o resto e ao mesmo tempo que é importante para poder aplicar as políticas públicas a gente entender que um irmão tem uma diferença na vida concreta de uma irmã ou uma criança de um adulto, a gente tem que saber que tudo isso, no fim, ao cabo, não pode se segmentar, não pode se dividir. Lá no fim e lá na ponta a gente dá a mão todo junto e fala, é a criança, é o que tem a deficiência, é o que não tem, é o preto, é o, enfim, todo mundo, certo? Inclusive, os homens que de repente estão ali falando, não, isso daqui é besteira. Tudo bem, é besteira, mas vamos correr junto? Porque aí a gente vai dialogando e vai entendendo que a gente não pode ser inimigo e acho que esse é o maior lance e reconhecimento, irmãos e irmãs, é trabalho, dignidade, oportunidade, consciência. Então, parabéns para você, para o entorno e muito obrigada, queridos, queridas, gratidão. Muito obrigada, Fórum do Reg, muito obrigada, Revolução Reg, pelo amor de Deus. Leandro Quintem, menção honrosa, iria estar aqui, estaria aqui com a gente, porém, tivemos uma chuva muito ruim, aliás, muito boa, porque a chuva é bom, mas as consequências, quando não se há políticas públicas, para nós, que não fazemos parte dos 2%, do 1%, bilionário, infelizmente, o irmão teve um problema lá na residência, está resolvendo, força aí quem tem, máximo respeito. Obrigada, Babis, Babi Rutz, maravilhosa produtora, calma de palmas. Fernando Mumu, trombonista, sensacional. Sérgio Lá Paloma, articulador, cultural e muito mais, muito mais, muito mais. João Paz, família Mato Seco, família Harmonia, meu amigo Sagitariano, preta sim, braço direito, esquerdo, cabeça. Acho que uma coisa também que, eu vou tentar até não me emocionar, mas é, saúde mental, né gente, que é uma coisa que eu acho que também fica na lição, que eu tenho, falado que vai sobreviver quem tiver a condição e a oportunidade de cuidar do que está aqui dentro da cabeça e essa mina que me deu mó força esquecendo não foi um ano muito fácil. Então, máximo respeito e vamos nos fortalecer no sentido de dar suporte. Vamos nos suportar, mas dando suporte. Se não, né, né? As diferenças, elas acontecem em todos os âmbitos, entendeu? Mas a gente sendo maduro, sabendo trocar uma ideia, reconhecendo propriamente também seus erros, às vezes, que também é muito importante isso, a gente levar em frente. Porque quando tem amizade, quando é muito mais forte o que a gente tem para lidar e para mostrar para as pessoas, não tem nada que vai impedir, entendeu? Então, estamos juntos, agradeço, obrigada a todos que fortaleceram. Gratidão, gente. Mais uma vez, Fórum do Reggae, Revolução Reggae, gratidão. Meu amor, Pedro Henrique, que desde o primeiro evento o Thalita Cabral está lá na técnica. Hoje em dia, assim, eu não preciso falar mais nada. Obrigada, Céu Heliópolis. Pelo amor, imagina. Aqui a gente está... Principalmente, Pô, gente, Thalita Cabral, que sem ela nada disso teria acontecido. Então, em primeiro lugar, as ideias dessa mina que eu falo para vocês, que, gente, cada dia que eu converso e cada dia que eu convivo, eu aprendo muito e muito mais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, uma salva de palmas aqui. Thalita Cabral só agradece. Eu sou uma nerd clássica. Obrigada, Nena. Obrigada, Val. Obrigada, Jungle. Obrigada, querido Danilo. Irmão Eduardo. Danilo lá fora. Obrigada a todo mundo que está, esteve, estará. Certo? O Céu Heliópolis. Maravilha. Sem palavras. Obrigada, Céu. Obrigada, Marta. Que fez lá atrás. E é sobre isso. Obrigada, Festival. Agora com o Relax Time. Valeu, família. Curte aí a playlist e confere os eventos. Vamos. Muito obrigada por assistir a segunda edição do Festival Reggae Roots Cultural SP. Compartilhe esse vídeo, considere se inscrever no canal e deixe seu like. Idealização, direção geral e edição, Thalita Cabral. Produção artística e articulação, Preta Sim. Esse projeto foi contemplado pela sexta edição do Programa Municipal de Fomento à Linguagem de Cultura Reggae Rastafari, Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo.